Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Vilminha Sorriso, gravando mais um vídeo para o canal. Olha que delícia de texto. Bendito sejam os que chegam em nossa vida, em silêncio, com passos leves para não acordar nossas dores, não despertar nossos fantasmas, não ressuscitar nossos medos. Bendito sejam os que se dirigem a nós com leveza, com gentileza, falando o idioma da paz, para não assustar nossa alma. Bendito sejam os que tocam nosso coração com carinho, nos olham nos olhos, olham com respeito e nos aceitam inteiros com todos os erros e imperfeições. Bendito sejam os que, podendo ser qualquer coisa em nossa vida, escolhem ser doação. Bendito sejam esses seres iluminados que nos chegam como anjo, como flor, ou como passarinhos que dão asas aos nossos sonhos, e tendo a liberdade de ir, escolhem ficar e ser ninho. Bendito sejam os amigos. Bendito sejam as amigas. Bendito seja esse irmão de coração, que é os amigos. Beijos e abraços da Vilminha. Fiquem com Deus.